O ano novo chinês está chegando no PKXD. Vocês sabiam que ele é conhecido como o ano novo lunar? Repleto de comida gostosa, fogos de artifício e música boa, essa data festeja o início de um novo ciclo. E para comemorar a novidade com muita alegria, a mágica convidou a Updead Girl para se jantar a ela na organização desse tradicional evento. Conheça os pets Tigre, Tigre de Água e Dragão Chinês. Esses 3 pets vão trazer sorte e prosperidade aos seus tutores. E se você gosta de combinar, prepare-se para combinar com o seu pet e com os novos visuais de Tigre de Água e Dragão Chinês. Incrível, não é mesmo? Combinação é o que não vai faltar, pois novas pranchas de Tigre de Água e Dragão Chinês também estarão disponíveis no universo PKXD. Que tal usá-las em uma corrida de hoverboard? Quero ver quem faz o melhor tempo na linha de chegada. No Freezing Fun, novos lançadores com estampas de Tigre de Água e Dragão também estão chegando. Tigres e dragões estão por todo lado. Conheça a nova coleção de decoração para que você possa relaxar e ser feliz no melhor estilo do ano novo lunar. Por último e não menos importante, se jogue em um novo minigame e colete todas as lanternas espalhadas pelo universo e aprecie cada instante. Aqui nessa imagem podemos ver que é a capa do jogo e tem alguns fogos de artifício, um em tema de tigre azul e os outros em estrelas. Aqui também tem os balões chineses, uns com desenho de tigre. E aqui em cima do robozão tem duas pessoas com a fantasia de dragão e de tigre d'água. Vamos ter dois tigres e um dragão super lindo! Aqui dá pra ver mais nítido as fantasias em tema dos pets que vão chegar no jogo. Também temos os dois hoverboards, olha só esse azul que lindo! Os atiradores de neve também estão incríveis! Também tem um escorregador de dragão e um fogão! Ah, e ali tem um porquinho e uma planta! E esses balões chineses estão fabulosos! Espero que vocês tenham gostado! Assim que tiver mais novidades, venho correndo trazer pra vocês! Um grande beijo! Tchau!